Sexta-feira, 2 de agosto de 2013. O Notícias de Jacareí começa agora. Olá! Se você precisou deixar os estudos de lado, a Secretaria de Educação tem uma oportunidade para você retomar as aulas. A repórter Ellen Martins traz os detalhes. A Secretaria Municipal de Educação de Jacareí está com inscrições abertas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Eu estou aqui com a supervisora do programa, Daniele Coimbra. Daniele, o que é o EJA e qual é o objetivo desse programa? Bom, a EJA é uma modalidade do ensino fundamental que nós oferecemos nas nossas escolas da rede municipal. E ela tem como objetivo propiciar para as pessoas a oportunidade de concluir a quarta série do ensino fundamental numa idade que a pessoa não teve a oportunidade de concluir na idade certa. Sendo assim, quem que pode participar então desse programa? Pode participar jovens, adultos ou idosos a partir de 14 anos completos que não concluíram a quarta série. E existe algum prazo para inscrição? Nós estamos com essas inscrições abertas durante esse mês de agosto. Tá certo. E o que é necessário para o interessado trazer para poder fazer então a inscrição? É só ele se dirigir para uma das nossas escolas que oferecem esse curso da EJA, portando os documentos pessoais, né, RG, CPF. Quem já estudou e possui algum comprovante de escolaridade também pode levar e um comprovante de endereço. Qual que é o site para as pessoas conferirem a lista de escola, a relação, né, das escolas? Pode entrar no site da Prefeitura de Jacareí mesmo, que é o www.jacarei.sp.gov.br. Lá tem todas as escolas, o bairro onde se localizam e o telefone também para contato das escolas. Tá certo. E existe algum telefone, ou você quer deixar algum telefone para o pessoal que tiver dúvidas, né, quiser mais informações sobre as inscrições, os locais, enfim? Sim. Nós temos o nosso telefone aqui da Supervisão de Educação de Jovens e Adultos, aqui da Secretaria, que quem tiver alguma dúvida, quiser alguma informação, pode ligar diretamente nele, é o 3955-9235. Tá certo. Daniele, obrigada, viu, pelas informações. Ellen Martins para a TV Câmara Jacareí. Você que dirige pelas ruas da cidade, lembre-se, respeitar os limites de velocidade garante a sua vida e a de seu semelhante. Veja o posicionamento dos radares nesta sexta-feira. Hoje os radares estarão na rua Nézia Ruston, rua Padre Eugênio, avenida Elmira Martins Moreira, avenida São Jorge, avenida Lucas Nogueira Garcês e avenida Getúlio Vargas. A diretoria de trânsito informa que no sábado e no domingo, o radar estático não irá fiscalizar. A coleta seletiva é um meio de tornar o nosso meio ambiente mais saudável. Veja o dia que ela acontece no seu bairro. Nesta sexta-feira, Jardim Guarani, Jardim Esper, Jardim São Gabriel, Jardim Boa Vista 1 e 2, Vila Pinheiro, Vila São João 1 e 2, Vila São Simão, Vila Garcia, Conjunto Residencial Brasília, São Silvestre, Chácaras Marília 1 e 2 e Parque Califórnia. No site da prefeitura você encontra dicas de como separar o lixo. O site é www.jacarei.sp.gov.br. Falando em lixo, você sabe o que acontece com o seu lixo orgânico? A prefeitura tem a intenção de construir uma usina na cidade para dar o destino ambientalmente correto a esse tipo de resíduo. Veja na reportagem de Isabela Meleiro. Enxergar no lixo uma oportunidade de trabalho e de sustento pode não ser algo muito recorrente. Mas foi um ponto característico e decisivo entre todas essas pessoas que trabalham na cooperativa Jacarei Recicla. Hoje em dia eu tenho possibilidade de ter muitas coisas, ter reformado minha casa, então mudou muito. Graças a Deus melhorou bastante. Eu passava muita necessidade, porque eu não tinha marido e eu tinha filho para sustentar. Então eu passava muita necessidade, eu ia pedir, porque você não vai roubar, né? Então eu saía pedir, eu fazia faxina para o troco de comida. E quando eu consegui esse emprego, foi meu primeiro pagamento, foi pouco, mas foi um pagamento que eu pude bater no peito e mostrar que foi o meu suor, que é o que eu tiro até hoje, hoje eu tenho até uma casa. Regulamentada em 2007, a cooperativa ainda é uma iniciativa recente. A história de alguns desses cooperados começou bem antes disso, em 1984, com a criação do lixão. Dona Eurides, a mais antiga da cooperativa, até gostava do trabalho, mas via como fugitiva. Eles chamavam a polícia e a polícia ia lá e botava a gente tudo para correr. Quando a polícia saía, nós entravamos outra vez. Aí eles fecharam lá, aí nós começamos a trabalhar na rua, direto, dia e noite, na rua. Bota dos mercados, catando papelão, acabando na rua de noite, chegando, abrindo sacaria na rua de noite. Foi em 2001 que a precária situação do lixão começou a mudar. A prefeitura elaborou um plano de limpeza urbana e transformou o local em aterro. A gente pode ver ao fundo a drenagem das águas, a lagoa de Churume, a cobertura com terra para não juntar pássaro, outros animais. Então ele tem todo um cuidado e uma atenção para que esse lixo não venha a contaminar nem o solo nem as águas. Alguns anos depois, em 2004, surgiu a Associação de Catadores. A gente catava material no chão, a gente saía para catar material nas casas, tempo de chuva. Era com muita dificuldade, porque o nosso setor aqui da cidade de Salvador é muito morro. Então a gente passava o dia todo andando embaixo de sol, muitas vezes de chuva. É muito sacrificoso. No antigo espaço, os catadores praticamente trabalhavam a céu aberto. Não havia logística. A situação era precária. Com a transformação da associação em cooperativa, em maio deste ano, a prefeitura inaugurou o novo galpão. Até então a gente achava normal, porque a gente não conhecia o diferenciado. Hoje em dia é um orgulho. É a nossa família, é a minha família, esse pessoal. E me orgulho de cada dia mais a gente poder tirar os catadores das ruas para vir trabalhar com essa nova estrutura que a prefeitura construiu. As pessoas que vivem da catação do lixo, elas hoje têm um papel de agentes ambientais, porque elas trabalham com material reciclável. E para isso foi preparado um galpão, onde hoje está instalada a cooperativa, que no início aqui era uma associação e depois se constituiu como cooperativa, onde hoje trabalham mais de 30 pessoas em condições adequadas. Como se pode notar, a cidade já dá o devido tratamento ao lixo que pode ser reciclado. Mas, como trazer a sustentabilidade ao material orgânico, desperdiçado todos os dias em Jacareí? Há exatos três anos, a Lei Federal nº 12.305, de 2010, atribuiu algumas obrigações aos municípios. E dentre elas, estão as seguintes exigências. Reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e gerenciar os resíduos sólidos produzidos pela cidade. Além de dar um fim ambientalmente adequado a esses rejeitos. Com isso em mente, o prefeito Hamilton Mota enviará um projeto à Câmara, visando a implantação de uma usina de biometanização em Jacareí. Esse aterro que nós estamos vendo aqui atrás, ele está já no seu período final. Aqui ao lado nós vamos ter um novo aterro com capacidade para 25 anos. Veja, se a gente reutilizar tudo que for possível reutilizar, se a gente reciclar o que for possível, reaproveitar, nós vamos poder prolongar a vida útil desse aterro, porque ele só vai receber o que é rejeito. E esse que é rejeito, que não dá para reutilizar, do nosso lixo, é cerca de 20%. Então nós vamos quadruplicar, ou quase quintuplicar a vida útil do aterro. De 25 anos, nós vamos passar para 100 anos de utilização, porque só vai para lá aquilo que não pode ser reaproveitado. Com a construção da usina, além da expansão da vida útil do novo aterro sanitário, de 25 para 100 anos, haverá um maior reaproveitamento de materiais recicláveis. Será possível a comercialização de energia elétrica e de créditos de carbono. E serão criados novos postos de trabalho, diretos e indiretos. Para a cidade é um ganho ambiental muito grande, porque, como eu te disse, você tem materiais que podem ser reutilizados, que na natureza vão levar mais de 100, 150 anos para se decompor. Além de estar ocupando uma área de terra. Várias cidades têm problemas de áreas para poder destinar o seu resíduo. No nosso caso, nós temos a possibilidade de um novo aterro, e nós podemos, ao invés de daqui a 25 anos pensar em uma outra área, nós vamos pensar nisso só daqui a 100 anos. Então, ao invés de você estar jogando fora algo que tem um valor econômico, você está reutilizando e inserindo nessa cadeia as pessoas que estavam excluídas, tanto economicamente como socialmente. É hora de saber as notícias do tempo. Ellen Martins, diga qual é a previsão para hoje e neste fim de semana. Olha, Daniel, a previsão para esta sexta-feira é de sol na maior parte do dia e não deve chover na cidade. A temperatura varia entre 11 e 25 graus. No fim de semana, o tempo deve continuar ensolarado em Jacareí e sem chuva. A temperatura mínima fica em 10 e a máxima em 25 graus. Jacareí recebeu na noite de ontem um fórum de debates para discutir os rumos da sociedade. Veja na reportagem. Para discutir o atual cenário político e social brasileiro, a Congregação das Lojas Marçônicas de Jacareí promoveu o primeiro fórum Povo Soberano. O evento reuniu pessoas de diversas áreas que, através de debates, discutiram ideias e ações para melhorar a sociedade. O diretor da Coloja comemorou o resultado dos debates. Eu acho que o nosso objetivo principal, conseguimos atingir, que foi conscientizar o nosso povo jacareense, principalmente voltado para os jovens, que são os protagonistas dos grandes movimentos que nós tivemos durante o mês passado. sensibilizá-los de que as mudanças estão aí, nós precisamos trabalhar muito. E o mais importante que, nessa noite, nós conseguimos conscientizá-los de que as mudanças estão aí, podem acontecer, basta a gente querer. Para o doutor William Almeida de Carvalho, um dos palestrantes do evento, a cidade vira referência não só para o Vale do Paraíba, mas para todo o país com a iniciativa do evento. Eu acho que Jacareí está dando uma demonstração, não só para São Paulo, como para o Brasil. Porque os meninos foram para a rua em julho. E agora tem que ter desdobramento. Eles puseram fogo na caldeira. E isso agora tem que ter desdobramento, é o segundo estágio do foguete. Autoridades estavam presentes no evento e fizeram uma boa avaliação dos debates. Eu acho muito importante a iniciativa das lojas maçônicas aqui de Jacareí, e eu acho que ficou muito claro para todos que prestigiaram o evento, que a gente tem várias reivindicações, várias demandas vindas da população. E nós, como líderes, não digo só os políticos, mas todas as instituições, temos a obrigação de tentar transformar isso em realidade. Conseguir achar uma fórmula para a gente conseguir melhorar hoje a vida da população. Primeiramente, eu tenho que parabenizar as lojas maçônicas por essa iniciativa. E eu acho que nós estamos saindo na frente, acho que foi muito falado ali, que nós estamos avançados nesse sentido. Acho que os debates hoje são muito bem-vindos, até porque a gente passa por um momento de transformação no país, onde as informações chegam de forma distorcida. Então, nesse momento, consegue se aproximar um pouco mais das realidades. Logicamente, que esse processo de debate ficou um pouco restrito às pessoas que estão sentadas como debatedores. Acredito, essa é uma opinião que eu dou, é que deveria haver um contraponto. Percebi que os dois lados da mesa estavam alinhados com uma única proposta, mas mesmo assim não tira o brilho do evento. Acho que muitas informações enriquecem o conhecimento do eleitor, das pessoas que estão participando desse movimento. Então, eu acho que mais devem acontecer. Acho que isso tem que acontecer em mais lugares, mais vezes, para que as pessoas possam participar e conseguir formar uma opinião para que a gente possa continuar nesse avanço e fazer realmente as transformações que o nosso país precisa. Só tem que parabenizar a Ecoloja, a maçonaria no caso, por esse evento, com a participação de várias entidades de classes presentes aqui hoje, palestrantes de excelente nível, excelente não, ótimos, né? Realmente, pessoas que conhecem realmente a questão em si e vejo que realmente a sociedade está bastante participativa no caso. E esses movimentos não são políticos nem nada, são realmente movimentos de pessoas que querem realmente mudar o Brasil, no caso. Então, o evento, para mim, foi excelente. Sempre é muito importante ter esse tipo de evento onde se discute, onde se debate ideias. Eu acabei de ouvir agora o Abrantes falando uma coisa que é muito boa, é fantástico. Porque existem pessoas, pessoas que querem mudança, pessoas até que podem ser chamadas de revolucionárias, não em busca do poder, em si, em busca de mudança daquilo que está. Pessoas que não concordam com a forma de administração, com a forma de posicionamentos políticos. E o debate sempre é importante. E nós vivemos um regime democrático, onde se tem que debater assuntos, sempre em função do bem-estar da nossa cidade, colocando ideias. É isso que é o mais importante. E é isso que nós temos que começar a fazer. Eu acho que são debates importantes, que eu vi, são pessoas capacitadas, que trazem as informações. Com todas essas manifestações, Jacareí, Brasil, Então, são debates que trazem, como eu falei, essas informações para a gente trabalhar antes das coisas acontecerem mesmo. Então, isso é o que eu achei bem importante. Como políticos, nós temos que estar na frente com essa juventude que vem reivindicando todas as necessidades de cada cidade, ou mesmo do Brasil. Extremamente positivo, é importante que a sociedade civil organizada se organize cada vez mais para trazer os temas públicos, para debater. Acho que o movimento social que está ocorrendo nesse momento carece desse amadurecimento. Cada vez mais o amadurecimento vai se fazer através do debate. E eu acho que o Com Lógica, a Congregação das Lógicas Maçônicas de Jacareí, dá um exemplo do COAB, com as outras entidades que aqui estiveram presentes, com a imprensa, para fazer essa contribuição. A gente está no processo de aprimoramento da democracia, de aproximação dos seus representados e dos representantes. Eu acho que esse fórum vem acrescentar isso. e nós, enquanto representantes, temos que estimular, como já fizemos, inclusive na TV Câmara, fazendo o debate com os líderes dos movimentos sociais, já há mais de um mês atrás, criar outros fóruns desses para que cada vez mais a proximidade entre quem representa e quem é representado seja cada vez maior para que a gente consiga alinhar a expectativa e a execução dos trabalhos públicos para atender a sociedade. Então, eu fico muito motivado e sempre que tiver, eu vou estar participando. O evento arrecadou alimentos não perecíveis que serão doados ao Lá Fraterno da Acácia. Uma medida tomada pela Prefeitura vai facilitar a vida dos moradores de um bairro aqui da cidade. O repórter Sérgio Golini traz os detalhes. Embarcar ou desembarcar de um ônibus pode ser mais perigoso do que parece, pelo menos para os moradores do bairro Bandeira Branca 2. Os carros, às vezes, normalmente passam e eles não param para o povo passar, principalmente no período da tarde, né? Quando o povo está chegando do trabalho, é uma dificuldade muito grande. Então, eu tenho uma filha que ela estuda no São Silvestre, então, obrigatoriamente, ela tem que atravessar aqui todos os dias. E esse horário, que é o horário que o pessoal está indo para o trabalho, é muito trânsito. Eu morro mesmo de medo. Devido ao grande número de acidentes e as dificuldades em atravessar a pista, a Prefeitura iniciou as obras de uma rotatória na entrada do bairro. Essa rotatória vai facilitar muito até para o pessoal que mora aqui no Bandeira Branca 2, aqui no CDHU, que chega do trabalho, o povo aqui, realmente, é muita gente, é muita criançada, é muito jovem, pessoas de idade. O carro quase pegou o menino aqui. Por quê? Porque ele foi, atravessou correndo. Além de facilitar a chegada e a saída ao bairro, a rotatória trará mais segurança aos motoristas e aos pedestres que precisam cruzar a pista para utilizar o transporte público. Às vezes está vindo o carro e você não vê a hora que você está atrás do ônibus, você não vê se está vindo logo outro carro atrás, entendeu? Então a gente atravessa, como já aconteceu comigo, de atravessar e de repente o carro quase me pegar, entendeu? Os carros, eles não param, entendeu? Então a gente precisa estar esperando, entendeu? Então normalmente a gente espera bastante tempo. E termina aqui mais uma edição do NJ. Em nosso endereço eletrônico você pode rever as matérias a qualquer momento. acesse youtube.com barra tvcâmara jacarei. Muito obrigado pela companhia e a gente volta amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho